JR de volta, agora é meio dia, 38 minutos, a gente volta com um alerta que vem lá da Polícia Civil. Pois é, Monique, olha o número de boletins de ocorrência na Delegacia Regional aqui de Rio do Sul por causa de golpes de clonagem por WhatsApp, continua aumentando. A Helena tem mais informações pra gente. Pois é, apesar de toda a orientação, inclusive a gente já fez matérias mostrando isso aqui na RBA TV, muitas pessoas continuam caindo no golpe do WhatsApp clonado. Pra falar sobre isso, sobre esse aumento dos registros, eu converso com a gente de Polícia Giovanni. Giovanni, existe alguma recomendação pras pessoas, pra que elas evitem, de repente, esse golpe? Sim, a gente tem verificado um aumento nos registros de boletins de ocorrência, onde as pessoas estão tendo seus WhatsApps clonados. Grande parte das vítimas são pessoas que realizaram anúncio em sites de vendas do comércio eletrônico. E a recomendação é que as pessoas não passem nenhum tipo de código que recebam ou pelo WhatsApp ou pelo SMS pra nenhum tipo de pessoa ou cadastrem em nenhum site sem a verificação antes, né? Esse tipo de crime depende da colaboração da própria vítima. O golpista só consegue ter acesso à conta se a vítima repassar esse código, né? Então a gente está verificando que, sob o pretexto de estar confirmando esse anúncio, o golpista manda uma mensagem pra vítima dizendo, não, encaminha pra nós o código por seu anúncio ser postado no site. E a pessoa achando que se trata do site do anúncio, acaba permitindo que o golpista acesse sua conta. E a partir daí o golpista passa a mandar mensagem pros contatos da vítima, solicitando empréstimos, solicitando depósitos, transferências em dinheiro, né? Então a recomendação é de que as pessoas verifiquem as informações antes de estar repassando. Verifiquem e não repassem esse tipo de informação sem antes consultar, né? E existe hoje a possibilidade de a gente estar fazendo também uma verificação de segunda etapa no WhatsApp, na parte de configurações da conta, que é uma segurança adicional à conta do WhatsApp. E também se você for vítima desse golpe, pra estar avisando imediatamente amigos e familiares, que façam o registro de boletim de ocorrência na delegacia, e avise seus amigos, enfim, pra não efetuar nenhum tipo de depósito ou transferência. E se você tiver algum amigo, algum conhecido que te peça dinheiro, que confirme com ele essa operação antes de estar realizando essa transferência ou esse depósito, né? E pra gente explicar melhor pras pessoas, né? Muitas vezes a pessoa que caiu no golpe, ela tem vergonha de denunciar, mas é importante que denuncie até como uma forma de alerta pra outras pessoas aqui da região, né? Exatamente. Comparecer na delegacia, fazer o boletim de ocorrência e avisar imediatamente familiares, amigos, utilizar as redes sociais, informando que teve a sua conta clonada e que não façam nenhum tipo de depósito se solicitado. Tá certo, Giovanni. Obrigada pelas informações participando aqui do JTR. Fique esse alerta aí, o golpe do WhatsApp clonado continua acontecendo aqui no Alto Vale, então todo cuidado é pouco, como Giovanni mesmo falou, é sempre bom desconfiar e confirmar, de repente, com seus contatos, nunca mandar nenhum código. É com vocês aí do estúdio.